Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Ator famoso Paulo Gustavo revela câncer e choca a fãs. Ator Paulo Gustavo falou a respeito do câncer na pele pelo qual passou e fez um alerta a seus seguidores nos stories de seu Instagram. Hoje eu fui à praia, mergulhei no mar, não pude postar foto. Não queria dar esse desgosto, por causa do corpo. A questão é estar satisfeito ou não. Eu não estou com o meu. Queria ter um corpo diferente do que eu tenho. Eu vou malhar, introduziu. Na sequência explicou melhor sua situação. Eu não posso tirar a roupa, não é só por isso não. Eu tive um câncer de pele, toma cuidado. E aí tenho que ficar com aquela roupa, de proteção contra raios, UVB e uva. Eu tive um câncer de pele na fuça que eu operei e tirei, mas não posso pegar sol. Então estou todo protegido. Você que não teve também tem que se cuidar, tá? Sou casado com dermatologista e sei do que eu estou falando. Concluiu. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.